Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, família, bem, tudo fluindo. E se não tiver, como eu sempre falo aqui nos vídeos que a gente inicia, paciência e perseverança que nenhum problema é tão longo que dura pra sempre. Paciência, perseverança e confiança entrega nas mãos do Criador que as coisas em algum momento se resolvem. Às vezes não é no tempo da gente, mas no tempo certo, no tempo do Criador, as coisas acontecem, e acredite, acontecem pra nos fortalecer e acontecem pra o nosso bem. O que importa é a gente tá na luta, tá na batalha e tá na fé, crente que as coisas vão seguir os rumos que precisam seguir. Hoje, dia 4 do 12, pleno domingo aí, a gente tá aqui gravando conteúdo aí pra vocês, conteúdo pra o canal. Isso porque a gente acredita no poder da educação. E quando eu tava começando, eu vi o quanto era difícil a gente, né, tudo era pago, tudo era pago. Eu prometi pra mim mesmo que, na medida do possível, quando eu resolvesse, né, essa parte, quando o treino se tornasse uma fonte principal de renda pra mim, pra minha vida, eu iria passar esse conhecimento à frente. É claro que as coisas não são tão fáceis como a gente, como a gente prevê, né, tanto é que quando eu creio o curso aí, né, e fui jogar na internet, a gente vê que tem que pagar um monte de coisas lá e termina ficando difícil a gente oferecer tudo de forma gratuita, né, e em função disso eu não consegui. Mas na medida do possível, a gente vai distribuindo as coisas, né, o conhecimento, um pouco do conhecimento que a gente tem, né, esse canal não é remunerado, né, não ocupo redes sociais pra criar, pra criar leads como a galera faz aí, né, os indicadores que a gente tá criando aqui, as coisas, a gente disponibiliza pelo Google Drive mesmo. Quem quiser ajudar a gente, quiser fortalecer o canal, né, muita gente precisa de conteúdo que tenha, que tenha qualidade, que tenha, que tenha um respeito e não seja só em função de, de ganhar audiência, de ganhar views, né, tanto é que o nosso canal, ele não é remunerado, o nosso canal é pequenininho, né, então a gente faz isso porque a gente gosta mesmo e porque a gente acredita que as poucas pessoas que visualizam o nosso conteúdo, né, percebem verdade no que a gente tá mostrando, né, e de alguma forma ajuda aí, principalmente o pessoal que tá começando. Eu não tenho trazido muito conteúdo, né, 100% pra iniciante, porque eu já tenho muito conteúdo aí, né, e pelo fato de que, né, você termina meio que colocando coisas só pra iniciante, né, e só faz você perder dinheiro. Então a gente vem trazendo coisas já de forma avançada, sem entrar nos detalhes teóricos, a gente mostra como é que a coisa funciona na prática, né, e já serve aí pra o pessoal que já tem uma certa disciplina aí, e tirando uma rendazinha aí do mercado, da bolsa de valores, né. Praticamente o que a gente vai mostrar hoje aqui pra vocês, né, só com esse indicadorzinho, essa coloração que a gente criou, só com isso aqui, a pessoa tendo disciplina, fazendo exatamente o que eu vou mostrar, já é possível, né, ter um lucrozinho aí dentro do mercado, né. Claro que é preciso manter a disciplina, é preciso estudar muito, estudar muito, tá, pessoal. E mais que estudar muito é manter-se firme aí nos momentos em que as coisas, né, ficarem complicadas, porque ficam, né, no mercado não é fácil, o início é muito difícil, é muito complicado, né, principalmente se a gente, né, começa sozinho, então, muito mais complicado, em função de tudo isso que eu vivi, é que o canal tá aí com esses conteúdos. Então, o que é que eu tô trazendo hoje pra vocês? Tô trazendo esse indicadorzinho aqui, tá, pessoal, né, que a gente pode utilizar também como Instagram, eu vou mostrar pra vocês como é que ele funciona. Então, né, vocês baixam aí, baixam aí pra computador de vocês, faz a instalação, depois que tiver dentro do Profit, aí vocês, né, seguem a instalação. Eu não vou mostrar pra vocês como é que faz isso, que eu já tenho outro vídeo aí no canal mesmo, eu mostrando isso e tem muitos vídeos. Então, baixo o arquivo, importa pra o Profit e faz a instalação, né. Apaguei tudo aqui pra gente fazer do início. O que é que é importante? Vocês deixam os quendros todos brancos, tá? Quendros de alta, brancos, com sombra branca também, quendros de baixa, branco também, com a sombra branca. Porque isso é importante, né, que essa coloração toda branca aqui vai servir pra marcar as nossas áreas de consolidação. O que é que se trata o nosso indicador? O nosso indicador, né, como tá aí na descrição, ele é baseado em osciladores. O que são osciladores? Osciladores são indicadores que marcam, né, a força do mercado pra um lado e pra o outro, e quando essa força tá se perdendo pra mudar de direção, né. Como eu sei que um dos principais problemas no mercado hoje é quando o mercado consolida, então eu tô trabalhando muito fortemente no desenvolvimento de codos de informações que limpe, que filtre o máximo possível essas consolidações. Então, basicamente, o nosso indicador com regra de coloração, ele funciona como um oscilador, tá, pessoal? Funciona como um oscilador, né, marcando essa força direcional pra um lado e pra o outro, e quando essa força cessa de vez, que fica o mercado consolidado ali. Perfeito? Então, vamos lá. Depois que tiver baixado, vocês veem indicadores, tá? Clica em indicadores, mais indicadores, digita lá aqui, MTB, que vai aparecer, MTB, Indicolor. MTB de Marcha Trade Brasil, nosso canal, indicador e coloração, oscilador, PC e PV. Ele vai dar as opções aqui, ó. Então, você pode inserir como nova janela, então, inserir como nova janela e inserir no gráfico, perfeito? Vocês vão entender por quê. Então, ele marca as duas, a gente dá um OK, volta pro gráfico. Percebam que ele tá tanto no gráfico como numa nova janela aqui embaixo. Perfeito, pessoal? Então, inserindo o indicador, percebam que ele é diferente do que a gente vê aí nas médias mãos. Ele já vem com traçados em verde, com traçados em branco e com traçados em vermelho. Como eu falei, ele é baseado em oscilação de movimentos, perfeito? Esse aqui embaixo, a gente clica com o botão direito do mouse, vem em propriedades. Aqui, na aparência, ó, linha 1, na aparência, a gente clica aqui no tipo e coloca histograma. Coloração deixa automática mesmo, perfeito? Dá um aplicar, veja que ele já ficou com o histograma. Esse aqui de cima, se vocês quiserem aumentar um pouco a espessura da linha, também é possível, né? A gente tem nos parâmetros aqui algumas configurações, mas a gente... Ó, pessoal, né? Só fazendo um parâmetro aí, um indicador pago, tá? Tô liberando aí pra vocês. Então, né, quem puder ajudar o canal, retribuir, né? Deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal, né? Esse conteúdo vai chegar pra mais pessoas, perfeito? Como eu já falei, essa é a maior ajuda que a gente... Que a gente consegue dar pras pessoas que tão, né, ir na batalha, né? Como eu disse, o canal não é remunerado, então... Deixando um like, deixando um comentário, vai tá ajudando o algoritmo, né? Indicar o vídeo pra mais pessoas. Então, ele vai chegar a mais pessoas. E no futuro, quando for remunerado, aí vai tá me ajudando também, perfeito, pessoal? Então, continuando. Quando a gente vem aqui, ó, em aparência, tem aqui a aparência, tá como linha, cor, estilo e espessura, né? Quem quiser visualizar melhor as cores, pode botar na espessura maior. Vamos deixar três, dá um aplicar, ó, veja que ela aumentou a espessura. Quem não quiser usar o histograma aqui na janela, quiser, colocou outra informação. Daqui a pouco eu vou falar a importância da gente inserir ele também como histograma, perfeito? Daí, por último, a gente clica com o botão direito em qualquer área aqui fora do gráfico, né? Vem inserir regra de coloração, digita de novo ali MTB, e vai aparecer, ó, MTB cola oscilador, o mesmo nome. Com uma regra de coloração, dessa vez escolhe só o gráfico de cima, ó, o INZ22, já tá selecionado, adicionar. Pronto, perfeito. Tá aí o nosso indicador, né, colocado e instalado, tranquilinho, na nossa plataforma. Como é o operacional dele, né? O operacional, pessoal, é muito simples, muito, muito simples, vocês vão perceber. Ó, vamos pegar esse ponto aqui, onde eu tô passando o mouse. Ó, o candle abriu abaixo, já na abertura mesmo, abriu abaixo do nosso indicador, indicador vermelho. Candle com abertura abaixo, vermelho, venda, ok? É, deixa eu girar aqui, ó, abertura acima do nosso indicador, indicador verde, é, candle verde, já na abertura, você não precisa nem esperar o candle fechar. Tá, compra, perfeito? E até onde você carrega, até onde, né, seu psicológico, né, seu preparo aí como trader suportar. Né, a gente vai só pegar a cruzinha aqui e marcar alguns pontos. Por exemplo, se você entrou aqui, carregou a operação até o final, dá 423 pontos, né? É muito ponto, até o próximo candle branco, né, e se você, deixa eu só ajustar aqui, se você teve mais um pouquinho de paciência e carregou até a virada do indicador, né, a máxima foi aqui, 638 pontos. Então, se você carregar até a virada do indicador, provavelmente você sai aqui, no próximo candle branco, tá, ou, né, se você já tem um pouco mais de experiência, sabe que isso aqui é um pullback, o mercado tá em tendência de alta, então você, dependendo do seu gerenciamento de risco do seu capital na corretora, você consegue aguentar esse balanço de pullback, né, melhora sua posição fazendo mais entradas aqui e continua aí o movimento, perfeito? Perfeito, pessoal? Mas o operacional é, o operacional desenvolvido para o indicador é só esse mesmo, né? Indicador verde, abertura, com candle verde, compra, perfeito? Carrega a posição de acordo com o seu gerenciamento de risco. Você pode perguntar, e esse candle que abriu em cima do indicador? Pessoal, quem tem o perfil agressivo pode entrar aqui, perfeito? A abertura em cima do nosso indicador, quem tem o perfil agressivo, como eu já entro, né, eu já entro aqui, ok? Nesse candle também, entrou aqui, mesmo sendo branco, ok? Essa coloração branca nos diz o que? Essa coloração branca, como eu falei, ela nos mostra as áreas de consolidação, deixa eu só girar aqui, ó, perfeito, pessoal? Pra cima, olha que tendência linda aqui, ó, quem pegou, né? Quem pegou essa operação aqui. Isso aqui foi na sexta-feira passada, foi no dia do perro, dia 2. Ó, o que eu falei? A abertura acima do indicador, né, já pode fazer compra. Se é mais conservador, perfil mais, menos arranjado, perfil moderado, ó, espera as colorações bater, indicador verde, candle verde, entrou. Olha que movimento lindo, né, olha que movimento lindo, absurdo, né, muitos pontos. Pessoal, o stop das entradas, é, dependendo do seu capital, stop abaixo do, do indicador, perfeito? Abaixo da linha do indicador, então, entrou comprado, entrou comprado, stop abaixo. Quantos pontos pra índice? Não importa, né, calcula só aqui, ó, onde é que a linha tá, coloca o stop abaixo dela. O preço retornou, retornou nele, se romper, pegar seu stop, muito, muito, provavelmente, na maioria das vezes, né, pelos testes que a gente fez com o indicador, na maioria das vezes, ele chegou no final da tendência ali e tá revertendo, então ele vai cair. São raros, às vezes, que o stop tá abaixo, ele busca o stop, né, e continua subindo. Então, perceba aqui, ó, que quando o movimento é forte, quando o movimento é forte, ó, ele nem toca no, no indicador, perfeito? Nem toca no indicador, então, né, stops abaixo da linha do indicador. Se o seu capital não for suficiente pra aguentar essa distância aqui como stop, né, no índice, você coloca aí o stop. Hoje, hoje que eu digo, mês de dezembro, a gente tá trabalhando numa frequência aí de quase, em média, de 150 pontos, então, você vai ter que diminuir sua mão e colocar seu stop aí, pelo menos, nos 80, 90 pontos, que é a metade de uma frequência, perfeito? O mercado voltou, né, o mercado voltou 80, 90 pontos de sua entrada, então, sua entrada foi errada, não tem como tá segurando a posição. Bacana, pessoal, então, basicamente, o operacional é isso aí. Pra que serve o histograma? O histograma é pra quem tá utilizando robôs, né, que fazem as entradas automatizadas pela coloração. Então, ó, verde compra, branco sai, se tiver comprado da operação, de compra ou de venda, né, e pra gente indica a consolidação. Então, veja, ó, exatamente, mercado consolidado. Então, aqui você não faz nada mesmo, tá na parte da linha. Então, robôzinho que trabalha aí com entradas por coloração, como o VisualBot, né, eu tô fazendo, então, marchandades aí, pessoal que tem menos tempo pra trabalhar, né, procura aí na internet VisualBot, que é um robôzinho que já tá bem consolidado no mercado, muita gente utiliza ele, então, não apresenta mais falhas, é só você ter uma boa coloração que ele dá certo. Então, o VisualBot, eu, por exemplo, teria entrado na compra aqui no verde, né, se você não tiver na frente da tela, ele só vai sair na mudança da coloração do canvas, eu sairia aqui. Então, vamos medir essa pernada aqui, ele teria comprado aqui nesse candle verde, fechou o candle, ele entra no próximo. Então, ele teria entrado aqui, né, ó, 2862 pontos, isso é um absurdo em pontos, né, teria devolvido esse tantozinho aqui, teria saído nesse segundo candle branco, né, ainda assim com 2174 pontos de gaine no bolso. Pronto, né, você desliga o robôzinho, ele vai cuidar da vida, vai continuar estudando pra melhorar as operações. Pessoal, qual o problema de se trabalhar com robôs, né, principalmente o VisualBot aí, que trabalha com coloração? Que ele trabalha em cima das mudanças de cor, então, por exemplo, saiu do branco pra o verde aqui, ele comprou, né, mas percebam que ele devolveu tudo isso aqui até chegar ao próximo candle branco, tá? Né, devolveu 700 pontos aí. Essa coloração, ela dá bonzinho com o VisualBot, por quê? Porque ela tem um filtro muito bom aqui, ó, pras consolidações, então evita ele tá entrando, saindo aqui, e você levando stop, veja, ok, a próxima entrada aqui de novo, né, seria gain. Então, essa é uma das melhores colorações que tá chegando no mercado aí, né, pra trabalhar com o robô automatizador com entradas e saídas por regra de coloração, perfeito, pessoal? Então, era isso que eu tenho pra mostrar pra vocês, comentários aí, dúvidas, deixem sobre o indicador, na medida do possível, eu respondo a todos, principalmente as perguntas técnicas, né, que tem relação com o mercado, que é o intuito, né, me deixa feliz estar ajudando o pessoal que tá, que tá comprometido e trabalhando sério aí pra mudar de profissão, ou pra ter uma profissão, então a gente tá sem trabalho, então eu faço o maior esforço pra responder, principalmente as perguntas técnicas, tá? Sugestão de alguma coisa do pessoal mais avançado que queira que a gente desenvolva, deixa aí, tenta escrever de uma forma bem lógicazinho, que a gente entenda, e a gente vendo alguma viabilidade, a gente começa a trabalhar no projeto, perfeito, pessoal? Então, é, nosso indicador se chama Marcha 3 de Brasil, né, indicador, coloração, oscilador, PC e PV, proibido comprar e proibido vender, né, essa parte, é, não, não vou trazer nesse vídeo, não, não, não é necessário pra isso, operacional que eu mostrei aqui, é um outro operacional, né, então, né, se esse vídeo bater aí, se não, né, quando ele bater 200 visualizações, tá, pessoal, 200 visualizações, eu trago outro operacional do proibido comprar e proibido vender, né, que é, aí, o ajuste que a gente fez aí, da escola do Ficube, aí, da escola do, do Bow Williams, pessoal mais avançado, sabe do que eu tô falando, então, né, a gente tá bem trabalhando se manter esse operacional aí, então, indicador aparentemente simples, mas, né, de uma, de uma assertividade muito boa, né, e só pra finalizar, ó, a gente tá no índice, tá, mas ele funciona em qualquer ativo, olha pro dólar aí, ó, olha a consolidação aqui da área do dólar, então, muitos candles brancos juntos, você evita entrar nesses candles, né, nesses candles que aparece só um verdezinho aqui, né, veja o quanto o dólar oscilou aqui com tantos pavis, né, no dia do pregão, mas veja a assertividade do indicador, entrando aqui mesmo no branco, quem é agressivo, ó, abertura abaixo, olha a pressão que pegou, né, consolidou aqui, zero operação, zero operação, né, é, que tem lhe dado uma operaçãozinha, tranquilo, ó, candle verde, né, fechou acima, olha pra isso, né, e que é a registração, assim como já tá, ó, o quanto tá consolidado aqui, pessoal, muitos candles em consolidação, pequenininhos, né, volta e meio, outra que aparece de uma força, e candle muda de cor, você não entra, né, já que ele tá no meio de um, de um, de uma quantidade maior de candles brancos, então, não entra, e o horário não precisa nem dizer, né, então, nosso indicador aí muito, muito assertivo, né, e um dos melhores em filtragem de consolidação, olha o paywall aqui, ó, olha os dias que a gente, olha as operações que a gente fez na sexta-feira, pessoal, só essas operaçõeszinhas aqui, e na abertura também, né, geralmente eu faço operação na abertura e espero, né, o resto do tempo até o paywall, a gente fez seis operaçõeszinhas no dia, e graças ao bom Deus, né, isso foi suficiente pra gente bater a meta aí da semana inteira, né, da semana inteira, essa semana tá começando, não tenho pressão psicológica nenhuma, já que a minha meta de duas semanas tá no bolso, né, tô falando isso pra vocês, pra incentivar, tá, pra incentivar e pra dizer pra o pessoal que tá começando que é possível, é possível, tá, é possível, mas com muita lágrima, muita lágrima, muita raiva, às vezes, muitas noites de sono, de estudo, tá, mas vale a pena, então, fé, força, né, e perseverança aí, e acreditar no esforço próprio de vocês, mesmo que quem esteja perto de vocês não acredite, né, sejam fortes, acredite que dá certo, perfeito, pessoal, então, abraço a todos, né, e até o nosso próximo vídeo aí. Tchau, 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 tchau.